E olha só, gente, em Criciúma, um deslizamento de terra assustou os moradores. Beatriz Formansky, alguém se machucou? Como é que está a situação por aí? Bem-vinda de volta. Luca, situação de preocupação de muitos moradores, viu? No pátio onde a gente está agora, da casa, que fica do lado de onde esse deslizamento aconteceu, a moradora já saiu, foi para a casa de parentes por conta do deslizamento que aconteceu ontem aqui. A gente vê agora um cenário de muita preocupação dos moradores. Os agentes da casa chegaram até aqui para fazer a manutenção da água no local. Aqui, onde o Léo, nosso cinegrafista, está mostrando para vocês agora, nessa estrutura de concreto no chão, era onde tinha o portão da casa onde a gente está agora. Tinha um poste do lado, inclusive, e todos eles foram abaixo por conta desse deslizamento de terra. A Defesa Civil veio algumas vezes no local para colocar essa lona como uma forma de contenção. E agora o trabalho justamente é de espera, né? Espera que essa terra seque para que algum tipo de ação possa ser feita aí com as máquinas da Prefeitura de Criciúma. Porque o solo ainda está úmido e, por conta disso, não tem muito que se possa fazer a não ser monitorar o cenário. A área já foi completamente interditada com as faixas ali para que ninguém ultrapassasse esse trabalho de manutenção da casa. Está sendo feito agora, por isso que as pessoas estão aqui ultrapassando essa faixa para fazer. Defesa Civil chegando agora nesse momento também aqui no local para continuar monitorando esse deslizamento de terra. Um deslizamento de terra que preocupa muito os moradores. A gente sabe aqui que muitos deles já saíram das suas casas, foram para casas de parentes. A gente conversou com um deles, inclusive, muito preocupado que não conseguiu dormir à noite. E monitoramos agora, junto com a Defesa Civil, todo esse deslizamento de terra que levou aí grande parte desse fim de rua aqui no bairro Maria Céu, em Criciúma. Felizmente, ninguém se machucou, mas é claro que a gente segue monitorando toda essa situação e trazendo aqui no nosso SC Noir, também de acordo com as ações que vão ser realizadas pela Defesa Civil aí nas próximas horas. Com o passar do tempo, a chuva vai cessando, o solo vai secando. E a partir daí, os trabalhos de reparo dessa área aqui, que teve esse deslocamento de terra, vão acontecendo aí, os moradores vão poder retornar para casa em segurança. Mas, por enquanto, o cenário aqui é de preocupação, de atenção e muita gente saindo de casa para evitar um desastre muito maior. Volto com vocês aí no estúdio.